Rádio Bandeirantes Vai começar o Antenados Olá, seja muito bem-vindo, está no ar o Antenados, o seu programa de cultura, lazer, gastronomia e variedades da Rádio Bandeirantes. Hoje em destaque no programa, a meditação. Aqui dicas de como meditar e sugestões de locais para a prática. Vamos falar também de duas exposições em cartaz do Museu de Arte Moderna, o MAM, o Mercado de Arte Moderna em São Paulo e também Anitta Malfatti, 100 anos de arte moderna. Essas duas mostras em cartaz até o fim do mês. Cinema destaque para o festival É Tudo Verdade e também para o documentário Guarnieri sobre o ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri, que será lançado em São Paulo. O Pé na Cozinha traz uma receita de ceviche para você preparar em casa. E claro, mais dicas de lazer e cultura para aproveitar a cidade. Por isso, não saia daí, fique conosco. O Antenados está no ar. Antenados na Bandeirantes Você também pode curtir o programa no Facebook e acesse a página da Rádio Bandeirantes. Deixe o seu recado para a gente, sua sugestão, sua crítica. Não esqueça, a sua opinião é muito importante para nós. E hoje aqui no Antenados vamos falar de meditação para crianças. Na linha conosco, o Américo Barbosa, que é pesquisador, especialista em técnicas de meditação, naturoterapeuta e também professor do Departamento de Neurologia da Unifesp. Tudo bem, Américo? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Ana. É um prazer enorme falar com você. Prazer é nosso. O seu nome é totalmente adequado para a gente definir meditação. Por quê? Por causa da enfermeira? Não. Fora o fato de você ser uma cuidadora, né, como a Ana Mery. Sim. Mas fora esse fato, as pessoas, Ana, fazem muita confusão em relaxação e meditação. As pessoas confundem que meditar é você ficar ouvindo cachoeiras, passarinhos, música relaxante. Relaxante não é. Isso é relaxação. É uma outra coisa. Então, quando você quer apagar a mente, você relaxa. Quando você quer ativar a mente, ficar antenado no melhor dos sentidos... Ah, sim! Aí você medita. A meditação, ela aumenta, ela expande a capacidade da nossa mente de sentir, pensar e tomar decisões. Então, ela amplia a sua capacidade de entender, sabe? O seu programa é um programa que trabalha bastante a cultura, né? Sim. Existem algumas teses. Tem um pensador chamado Lottmann, que ele fala que a gente tem uma biosfera cultural em volta do corpo, sabe? Ou seja, a gente é uma cultura andante, né? É verdade. E a meditação, professor, como você disse, serve para ativar a mente, né? E não relaxar. Como é que ela deve ser feita? A gente sempre faz associação da meditação na pessoa sentada em um local com os olhos fechados. E você disse que não é necessário, por exemplo, alguns sons ambientes da natureza. Qual que é o melhor tipo de meditação para se fazer? Então, veja só. O que eu desenvolvi foi um método chamado Rasta Ananda, que significa mãos felizes. Porque a minha preocupação é exatamente essa. Que você, claro, se você puder ir no Ibirapuera, no Parque Vila Lobos, ficar perto da natureza, ela facilita a sua conexão com você mesmo. Com você mesmo, né? Porque ainda temos essa cultura de que a meditação deve ser sempre um lugar super tranquilo e tudo mais. Eu entendo que o mundo atual mudou. Então, assim, você raramente tem essa chance. Até não ser no começo do dia ou no final do dia. E o que acontece, Ana, durante o dia? Por exemplo, para as crianças eu ensino e também para os adultos que o importante é você meditar no olho do furacão. Então, digamos assim, uma criança está no carro com o pai e o pai começa a dirigir de maneira nervosa. Ela vai ficar com medo. Ela vai ficar preocupada. O que ela faz? Ela não está numa floresta para meditar. Não está num canto ideal. Então, o que eu passo são os exercícios que você faz principalmente com as mãos, com os dedos, em que você alcança um estado de calma e de paz interior, porque você está fazendo uma gestão daquela situação. Então, se você está com medo, se você está com raiva, se você está inseguro, qualquer que seja a situação, seja para criança ou para adulto, o importante é que naquele momento você tenha a plena percepção de que você pode fazer algo, que a sua mente se expande além daquele problema. Então, por exemplo, você está localizado nesse exemplo do carro, você vai além disso e consegue entender melhor a situação e por isso você entra num estado paz interior, porém com gestão da situação. Concorda comigo? É muito difícil hoje você ter um lugar ideal toda hora. Você vai ter no final de semana, claro, você vai ter talvez no começo do dia ou no final do dia, mas entre o começo do dia e o final acontecem inúmeras coisas. As crianças, por exemplo, que hoje vivem um terrível déficit de atenção e que as levam a uma hiperatividade, a um estado tenso permanente, né? Por essas inúmeras plataformas que afetam bastante o centro emocional das crianças e a nós também, né, Ana? Concorda? Sim, sim, claro. A nós também afeta e muito, né? Então, você tem duas coisas. Quando você vive uma emoção intensa, fatalmente você instalou um programa no seu corpo. Professor, desculpa te interromper, mas por exemplo, a gente está agora no fim de semana, feriado, vamos para um parque, olhar para essa flor. Isso de que maneira expande a mente, como o senhor está dizendo? Ela tem que somente olhar para a flor, tem que raciocinar, tem que construir uma flor. A meditação, ela consiste no quê? Em você criar elementos, você pensar positivamente. Como é que você aciona o seu cérebro na meditação? Então, nessa metodologia, você vai primeiro fazer um cruzamento com o dedo. Então, por exemplo, o mais conhecido, que você vai ver em várias esculturas, né? Em vários lugares, na Índia, na China, por aí afora. Por exemplo, nós estamos no rádio, mas vamos lá. Você coloca aí, você está com uma das mãos livres, Ana? Estou com uma das mãos livres. Então, tá bom. Então, faça o seguinte, por favor. Eu vou até convidar o nosso ouvinte, desculpa, professor. Vou até convidar o nosso ouvinte a fazer igual, ok? Vamos lá, o senhor vai ensinar aqui, através das ondas do rádio, um exercício de meditação para que a gente consiga fazer aqui, no fim de semana, em qualquer local da cidade. Vamos lá. Perfeito. Então, eu vou dar uma conexão simples. Qual é a vantagem de você fazer com os dedos? Primeiro, você não precisa acreditar, você não precisa ter nenhum esforço, sabe? Você não precisa se concentrar, você só precisa sentir o que você sente. Então, olha, vamos dobrar o dedo indicador, da mão direita ou da esquerda, então, faça para dentro da mão. Ok. Então, você dobrou para dentro da mão. Agora, o polegar vai ficar sobre ele, sobre esse dedo. Ok. Os outros três dedos ficam juntos. E, Diego, é preciso fazer isso com as duas mãos, tá? Para você sentir plenamente. No mínimo quatro minutos. Daqui a pouco vai começar a pulsar ou a esquentar essa conexão. Por que que ela é uma conexão, Ana? Cada um dos nossos dedos, ele é um conjunto de milhares, são 14.400 terminais nervosos. Por que que a gente sente, quando passa o dedo, calor, ou frio, ou liso, ou áspero, né? Porque nós temos ali um terminal que manda para o cérebro essa informação. Ou seja, os dedos conectam a sua mente, o seu cérebro. As duas coisas. Então, quando você está fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai com esse exercício aqui, simples mesmo. Você não precisa se concentrar em nada. Você só precisa sentir o pulsar. Mais nada. Você sentiu, você deve estar fazendo com a mão só, né? Estou fazendo com as duas. Maravilha! Então, já já você vai começar a sentir um leve pulsar nessa conexão dos dois dedos. E a partir desse pulsar, o que a gente faz? Tem que só sentir o pulsar. Isso já é uma ativação da mente. Isso. Com ele, você vai entrar no estado interior de tranquilidade. Então, você está no estado de euforia nervosa. Você vai fazendo esse exercício, ele em quatro minutos, já em dois, ele já começa a colocar você diferente. Você já deve estar sentindo um estado levemente diferente do que você estava antes. Sim, sim. É, não tem como. A vantagem é que você não precisa acreditar e vai acontecer inexoravelmente. Por quê? É como baixar um APT. Sabe, você está baixando através desse dedo, você está colocando no seu cérebro um APT de tranquilidade. De você se sentir melhor. Sabe, sentir que você está se sentindo melhor. Esse é o começo do processo todo. Para as crianças e para os adultos, eu ensino uma sequência desses exercícios que vai trazer benefícios específicos. E, por exemplo, com cada pessoa, eu vou testando com ela alguma sequência. Para que ela encontre a sequência ideal dela. Então, assim, é uma meditação altamente personalizada. Mas, no geral, por exemplo, toda vez que você fala, nossa, eu estou tumultuada, faça isso aqui. Então, só colocar o indicador para dentro da mão, né? E o polegar em cima e os outros três dedos juntos. Três dedos juntos. E o corpo pode ficar de qualquer maneira? De qualquer maneira. Você só não deve cruzar as pernas. Ok. Por um motivo simples. O nosso corpo é energia elétrica. Tem o pólo negativo de um lado e positivo do outro e o neutro no centro. Quando você cruza as pernas, você causa um curto circuito. Então, você vai reduzir muito o efeito que você está fazendo. Então, veja bem. Você está, na verdade, é como se estivesse baixando um app. Entendi. Um aplicativo. Quando, como você me perguntou, você vai, por exemplo, para o Irapuera, para o Irapuera, para qualquer outra praça bonita aqui de São Paulo. Normalmente, o sistema tradicional de meditação, você olharia, por exemplo, lá para uma flor e você sentiria lá na flor. Aí, fechava os olhos e ficava imaginando dentro de você. A gente observa que a vida atual mudou um pouco esse processo. Esse processo, você acaba evadindo um pouco da sua realidade, da sua vida diária. Então, no nosso processo, você vê aquela flor que está lá e facilita a ver. Por isso que, é claro, é bacana você poder ir nesses lugares bonitos e poder ver expressões. Então, você acaba tendo, assim, entrando na história daquilo que você está olhando, né? Na história cultural daquilo que você está olhando. E precisa ser necessariamente flor, qualquer outra imagem, ou nenhuma imagem? Não, não, não. Nenhuma imagem, você não vai adquirir essa sua capacidade de neuroplasticidade. Fazer mais sinaptes dentro de você, mais sinaptes. Então, é como se você colocasse a sua visão mais ampla sobre as coisas, né? O exercício de você fazer essa visualização, que eu chamo de visualização sensorial, é que você traz aquele elemento que está perto de você e você o constrói. Então, ao fazer isso, você vai estimular... Eu vou falar alguns temas, mas é só para dar um exemplo. Você vai estimular as neurotrofinas. Depois, principalmente dos 25 anos, a gente para de produzir as neurotrofinas. Neutrofinas é uma proteína que liga os neurônios. Então, com o tédio, a rotina, o cérebro entende que ele não precisa pensar, que ele não precisa fazer coisas novas, né? Por isso que é terrível você ir para casa e sentar sempre na mesma cadeira, sempre no mesmo lugar do sofá, assistir televisão. Eu, na minha casa, a cada três meses, eu mudo coisas dos móveis. A minha mulher fica louca, mas é isso, porque para a gente estimular constantemente essa produção dessa proteína. Senão, o cérebro entende que não precisa mais. Depois de 25 anos, não é mais natural. Você precisa estimulá-la, tá? Entendi. Quando você faz meditação, você está produzindo grandes pontos de proteína para você poder ter essas sinapses de uma maneira mais rápida e mais prazerosa. Legal. Professor, e aí a gente falou muito de parques, né? Porque a nossa ideia aqui é convidar o ouvinte a fazer meditação em locais da cidade. Mas o senhor disse, então, que não necessariamente precisa ser um parque. Claro que isso ajuda por causa do contato com a natureza. Mas museus que têm silêncio, por exemplo, ou mesmo no transporte público, é possível meditar, então. Nossa, um monte de gente que eu já dei curso medita nos ônibus. No trajeto, aproveita para fazer uma sequência de meditação maravilhosa, né? Você pode, por exemplo, olhar nossos grandes monumentos que a gente tem aqui em São Paulo, e fazer esse exercício de criação dele, por exemplo, no seu pé, na sua frente, né? Você olhar e você construir aos pedaços, aos pouquinhos, tal. Isso aumenta muito, é um exercício muito simples, mas aumenta muito a nossa capacidade de fazer essa conexão. Então, basicamente, uma pessoa que tente agora é meditar. Ela vai fazer exatamente aquele processo das mãos, só vou repetir mais uma vez, que seria o dedo indicador para dentro, abaixo, o polegar em cima, os outros três dedos de cada mão juntos, e aí você escolhe uma imagem, fixa o seu olhar nessa imagem, e vai construindo essa imagem no seu cérebro. Você olha o objeto, pode ser qualquer um pequeno, grande, etc. Você fecha os olhos, depois abre os olhos, e olha para o... O ideal é que se você estiver sentado, olhar para o seu colo ou para os seus pés, depende de como você estiver sentado. E comece a construir esse objeto que você acabou de olhar ali na sua frente. Então, se é uma flor, você vai colocar o caule, aí vem uma folhinha, vem a outra, vem a pétala. Não, é uma escultura, você está vendo lá o monumento a São Paulo. Aí você começa a colocar lá o primeiro cavalo, o segundo. Isto é que faz com que a sua mente produza essas proteínas necessárias, e você expanda um estado de tranquilidade. É uma tranquilidade, é uma paz ativa, não é aquela paz passiva, que você fica super relaxado lá, esquece o mundo, esquece a sua vida, não é isso. Não cabe mais esse tipo de... Que nem é meditação, mas vamos colocar entre aspas, meditação. Tá. Ana, eu gravei, se você me permite, eu gravei vários vídeos no meu canal, exatamente para ajudar as pessoas. Lá tem um monte de exercícios. Quem quiser buscar mais, até uma explicação mais aprofundada, meu canal é Américo Barbosa Autofelicidade. Tá ótimo, então. Américo Barbosa Autofelicidade lá. Então, tem vídeos no YouTube com mais técnicas de meditação, é isso? 43 vídeos. Tá certo, então. Professor Américo Barbosa, pesquisador, especialista em técnicas de meditação, naturoterapeuta e professor do Departamento de Neurologia da Unifesp. Muito obrigada pela atenção com a Rádio Bandeirantes e até uma próxima. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado pela oportunidade. É, e que São Paulo nunca para, todos já sabem, até falamos isso aqui na entrevista. E mesmo podendo meditar em qualquer espaço e também nos parques, como já falamos, aqui mais três dicas para a prática, viu? Uma delas, o solo sagrado do Guarapiranga, é um dos maiores espaços para a contemplação da natureza e meditação já existentes no Brasil. Lindíssimo! Fica na região de Parelheiros, só entrar no site que você obtém informações sobre o funcionamento. Tem também o Jardim Botânico, que abriga a vegetação remanescente da Mata Atlântica e também a nascente do histórico Riacho do Ipiranga, bem ali próximo ao Zoológico de São Paulo. E ainda o Pico do Jaraguá, o ponto mais alto de São Paulo, paisagem tranquilizadora, impressionante. De lá é possível observar vários pontos da cidade e se o dia estiver sem nuvens, dá para avistar aí um raio de 55 quilômetros. Eu já estive nos três espaços e recomendo para a prática de meditação. A gente volta já! A gente volta já!